Dentro destes muros que saem todas as diretrizes de funcionamento da organização criminosa que mais cresce no mundo e que ameaça gravemente a nossa sociedade. O que você vai ouvir a seguir poderia ser uma ligação do setor de telemarketing de uma empresa qualquer, mas é apenas o recadastramento de integrantes do PCC. De um lado, Renato Carvalho de Azevedo. Do outro, um bandido não identificado, integrante do RH do crime. Você passa só o seu primeiro nome. Renato. A matrícula. 655, 103. O vulgo de batismo. Fuzil. Cadera de origem. Capor Redondo. SP. Atual. Atual, meu cadastro lá em Copo Grande. Dato de batismo. Dato de 29, 10, 2015. Padrinhos. Da Paz, Zona Leste. Maguelo, Zona Sul. E as últimas cadeias. CDP de Irapudente. Lavina 3. CDP de Diadema. A idade, irmão, por favor. 27, irmão. A conferência de dados é para evitar policiais inimigos infiltrados e garantir a fidelidade dos integrantes. A gravação faz parte da Operação Echelon, que denunciou 75 integrantes do PCC à Justiça. O autor é o promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público de Presidente Prudente. A investigação começou em junho do ano passado, quando agentes penitenciários encontraram um bilhete rasgado no esgoto da penitenciária de segurança máxima de Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo. Naquela ocasião, foi possível identificar os primeiros sete integrantes da célula criminosa do PCC. Agora, a polícia já sabe que há pelo menos 103 traficantes que participam do grupo. Os bilhetes foram reconstituídos ao longo de vários meses e deram ao Ministério Público a chance de montar o organograma da organização criminosa depois do isolamento dos principais líderes no regime disciplinar diferenciado em novembro de 2016, na Operação Etos. A investigação expôs quem assumiu o comando, a chamada sintonia final de outros estados e países. O grupo é formado por Cláudio Barbará, o sequestrador Célio Marcelo da Silva, Almir Ferreira, o nenê do Simeone, Rogério Tasquini, José de Arimateia Carvalho, Reginaldo do Nascimento e Cristiano Gange. Todos presos na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, que foram transferidos para o RDD da cidade vizinha, presidente Bernardes. Então eles criaram esse setor que eles chamam de sintonia dos estados e países, que é como se fosse uma diretoria para poder atender outros estados à expansão do PCC fora do estado de São Paulo. Então para cada estado da federação tem alguns integrantes que são responsáveis e eles se comunicam com os integrantes do PCC, com a cúpula que está presa aqui na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau.